Liga Nacional de Basquete Feminino, a americana saiu perdendo em casa no primeiro jogo. Na primeira final da Liga Feminina de Basquete, o americano, o atual campeão da liga, perdeu por 54 a 44 em pleno ginásio cívico. O próximo jogo vai ser neste sábado, às 10 horas da manhã, em Recife. Se o americano perder novamente, o esporte será campeão. A americana jogou em casa no ginásio do Centro Cívico, em americana, infelizmente. Perdeu, vai ter que recuperar agora fora de casa. E agora a Série A2 do Campeonato Paulista, o Red Bull está classificado. Com gols de Marcinho e Alan Dias, o Red Bull Brasil conseguiu se classificar para a segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista. O time comandado pelo técnico Argel Fux empatou em 2x2 com o Monte Azul e garantiu a oitava colocação na tabela. Agora o time de Campinas está no grupo 2 do campeonato e deve enfrentar o Aldax, que se classificou na primeira colocação. É isso aí no grupo do Red Bull, estão o Aldax, Guaratinguetá e Rio Claro. No outro grupo, no grupo 2, estão Portuguesa, Comercial, Catanduvense e Capivariano. Portanto, três times da região na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Juventus caiu para a Série A3, Noroeste e a nossa região de São Carlos também caiu para a Série A3, infelizmente. Olha, é o seguinte, vamos lá, atenção, promoção da camisa do Pulo do Gato. Dá aí a camisa do Pulo do Gato para que o CH possa segurar. Segura aí para nós, CH. Seguro, seguro sim. Camisa 10 o Amoroso. Atenção, atenção, hein? Aí está a camisa do Pulo do Gato com a assinatura do craque Amoroso. Olha isso na camisa. Quem entrou lá, quem entrou lá e curtiu a nossa página no Facebook, Jogo Aberto Campinas, está concorrendo. E atenção, a vencedora foi Mirtes Finati. Mirtes Finati. Parabéns. Ela vai dar a camisa para o sogro, disse lá isso, né? Vai fazer 90 anos o sogro dela. Ele é bulgrino louco, ela diz, né? A Mirtes, então, pode vir aí aqui na emissora a partir, para retirar a camisa, já a partir... Quando, Luiz? A partir de amanhã? Hoje mesmo. Hoje mesmo? Então, a partir de hoje, aqui na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, saída para Valinhos. Pode passar aqui para retirar, mas a produção vai entrar em contato com você e também vai avisá-la. Tá bom, Mirtes? Um abraço para você, muito obrigado. Olha, sensacional. A promoção vai continuar, porque deu muito certo essa promoção, muita gente participando, curtindo o Facebook. É um negócio espetacular. É isso aí, de cada sete pessoas no mundo, tem uma no Facebook, é mole ou não? Um bilhão de frequentadores. Que beleza, hein? E é o seguinte, a Ponte Preta vai jogar na quinta-feira. O horário do jogo contra a equipe do Itabaiana mudou de 19h50 para 21h50. A equipe agradece. O técnico Guto Ferreira... É, vai ser legal trabalhar essa exame. Não poderá sentar no banco, está suspenso a auxiliar dele que vai comandar e ele vai levar só um jogador daquele que jogou, daqueles que jogaram em Piracicaba. O Renan lateral esquerdo. O time está cansando, viu? Ele disse ao final da partida que o Bruno Silvio e o Chiquinho estão muito cansados. Então tem que dar uma preservada. Concordo. Esse time da Ponte que vai jogar lá em Sergipe, que é um time alternativo, ele poderia tranquilamente estar disputando aí o Campeonato Paulista, fazendo uma campanha intermediária, porque o time é muito bom. Final de programa, uma ótima semana para você. Tchau! Vem aí, Neto Ló, que o Boca Larga! Vem aí, Neto Ló, que o Boca Larga!